A tropa acabou de chegar. Fala aí, Ladição. No frio, diz que no frio fica mais bonito, mas isso daqui... A minha garganta já voltou? Já. No frio, essa daqui no frio. O barro fica bom também na roupa. No frio. E olha o frio, todo mundo bem vestido. Olha essa, olha isso. No frio. Comprou o que é de presente pra mim, Jéssica? Trouxe presente pro Júnior, mas trouxe pro Júnior. Nossa, o que eles estão montando. Você, Jéssica, que trouxe presente pra Júnior? Ah, foi o Osório. Osório. Osório? Foi de parceria pra ele, mas o Vini que mandou, né? Porque ele falou que não dá pra pegar nada. Aí o Vini falou que tá pegando pro Júnior, ó. Agora eu fui pegada, hein? E aí, Jéssica, como é que foi lá? Ai, conheceu a sogra, né? E aí, sogra dona, o que você achou da Jéssica? É trabalhadeira lá? Foi trabalhadeirinha? Cuidou da Kêmely, deu banho na Kêmely. Foi? Kêmely? Kêmely, você gostou da Jéssica? Oi. Você quer levar ela embora com você? Vai pra lá no Júnior. Quer? E aí, Jéssica, você gostou da sogrona? Gostou da Kêmely? Cuidou da Kêmely? Parabéns. Ela é bem cuidadosa, né, sogra? É, sogra. Dá um abraço na sogra lá, Jéssica. Dá um abraço na sogra. Eu acabo de frio da sogra. É mesmo. Nossa, não deixou passar frio. E não queria ir não, viu? Não tava querendo ir não, né não, Jéssica? Fala aqui. É verdade. Tava aqui e falei, não, não vou não. Que o NZ fez ela passar raiva. Ó, esse aqui é do Júnior, hein? Ai, cadê o meu, Vini? Ah, você não tava lá. Ah! Não tinha as meninas que as meninas não achou? Pegou coisa pra nós que não tinha coisa pra nós. Ah, entendi. Você não quer ir com os bilhões? Você quer ficar, não quer ir, encostar com os bilhões? Ah, não tem lugar? É uma cidade boa, papai. O que você fez sua guardinha? O secador você levou, Fê. A Larissa botou nas suas coisas pra você levar. Eu quero mais um pedaço. Você não quer nada. Você não quer nada, você. Entendentes? Entendentes? Tô falando com você, viu? Me dá bom dia, me dá bom dia. Bom dia. Eu fui dar bom dia pra ela, foi ver se mania. E aí, eu tô me arrumando. Vixe, rapaz, o que que aconteceu? Eu descobri a bravona aqui, só nesse minutinho que eu tô aqui com o olho. A brava? Por que a Lari tá bravando, hein? Não, eu tô com muita coisa, sim. Descobri o que? Ah, o ministro da Tronco. Contra os dois. Vixe, a palavra tem que desligar isso. Vixe, galera, é polêmica o conteúdo aqui, hein? Mas eu vou saber o que que é e falo pra vocês. Não, não. Não dá pra focar, amor. Não dá pra focar, não dá pra focar. Não, você vai ver se não fosse você. Não dá pra focar. Não dá pra focar. Não vai, fala aí, seu pai. Tá bom? Ameaçou, Vixe. Não, com a Tio, mano, eu não falo aí. Ih, que parra. O que que você fez, Lari? Que parra, ele me tirou. Foi você que fez? Foi. Essa história aí com ela que fez? Dois, dois. E ela, Ju. É, é um conjunto. Precisa de dois pra isso acontecer. Ela chegou e eu cheguei. Ah, entendi. Aí, galera, é mais ou menos assim. É um... Ó, esse daí dá ridículo, tá achando que tá fazendo. Não, é trizão, não, hein, gente. Não, pode ser. Vou dar uma dica só. Ó, 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 essa dica, ó. Mano, o Vinícius nunca sabe dar dica, ele fala tudo. Ele já vai virar, ó, eu não vou dar ridículo. Não, mas essa não dá pra perceber, não. Eu quero ver. Eu que sei, vou ver. Buraco de coelho. Ai, que tira, não. Eu não quero ver. Um buraco negro? Você acha que é o quê? Buraco de coelho. Eu já sei o quê? É uma dica. É uma dica. Tu é uma dica? É uma dica. Buraco de coelho? É. Deu uma dica? Você já falou assim, não. Cagou? Cagou? Ah, não. Quase, quase. Quase. Nossa, mano. Não é renato. Nossa. Cagou o quê? Cagou o quê? Galera, eu vou saber o que é que eu falo pra vocês. Vou ter que cortar agora, mano. E, galera, acompanha o vídeo aí inteiro. Agora a gente tá indo pra chácara e vai ter videozinho lá da chácara. Larida, você não vai beber não, né? Não, eu não. Não vai. Vai beber, Vinho? Eu tô pronta. Eu vou comer, eu bebo toda vez. Ó, Vinho tá fazendo a barbinha dele. Mas ele tá, né? Ele ia ser a rastratura. Eu descobri o quê que é, galera. Depois eu falo pra vocês. Se vocês quiserem saber, comentem aí. Comentem bastante. Olha a cavalona, como é que tá? Bem cachorrona. Bem cachorrona. Meu Deus. E aí, Cortez? Qual a nota que você dá aí, Cortez? Cortez, sai cortando. Hoje eu tô princesa. Cortez, qual a nota que você dá? 10 barra 10. Princesa. Eu tô princesa. Você vai desse jeito, pô, Chaca? Não, eu tô princesa. Você vai desse jeito aqui? Já se humou? É só eu. Você tem que ver que ela tá falando aqui pra mim. O que que ela falou? Ela falou assim, ô. Ela chegou em mim e ela falou assim, deixa eu uma pra você? Eu falei, não. Não, bora não. Cavalona, que que é isso? Logo você. Ele é pra enxergar por causa de mim, gente. Eu tenho um calmo, eu tenho um calmo. Isso daí é porque eu não quis ficar com ele. Não tinha que eu cheguei e ele fica no meu pé. Quem acompanhou as histórias, acompanhou. E aí, como é que foi lá? Como é que foi, Larinha? Foi bom. E aí, conheceu a sogra? É a sogra ali ou não é a sogra? Não entendi nada. Tem muito... E aí? Ah, não sei, né? Ó, Gabriel. E aí, Gabriel. Gabriel trouxe presente até pra Júnior. Eu fiquei sabendo aí, velho. Por que que eu... Você trouxe presente pra Júnior? Lógico. Cadê ele? Ele tá lá esperando a gente agora. E não vai dar pra nós subir, tá? A estrada não tá dando pra passar mesmo, não? Dá pra subir, sim. Aí dá pra subir, galera. Ô, ô, NZ. Gabriel falou que dá pra subir, sim. Não dá pra subir. Pergunta pra Karen. Não. Ah, mas quem é que dirige que vai saber. Você não dirige? Como é que vai falar, não é não? O que você acha disso daí? Quando o NZ tava suave. Não, o NZ tá suave, mas subir tá todo mundo atolando. Pra subir tá todo mundo atolando. Ixi, vocês se arrumaram até caminhão e ônibus. Minhas compras. Aí, ó. Ó lá. Mentiroso. Güelão. Güelão. Ó lá. Fala aí, Gabriel. Tá dando rodinha, né, Fê? Só pode. Ele tá em uma internet, tá parando. Toda vez. Tá ligando, NZ. Tipo assim, vocês vão ter... Como que eu vou tentar ensinar esse internet? A gente não vai ter... É devagar, né? Que tá... Tá falando assim. Tem que levar o... Tá bom. Mas a hora da subida até o ônibus. Parou, não foi, Osório? Cadê o papel do ônibus de botar no... No secador? É isso aí. Pra vocês que guardaram aí. Deu ruim. E aí? E aí, Cavalona? Não, não sei. Você já pensou? A Karen falou. Nós... O carro atolar e nós temos que tirar essa... Vai sair... Vai empurrar? Eu fico no carro mesmo. Larga a mão. Deixa lá, porque lá tem amanhã, né? Porque eu tenho amanhã de bolsa. Você vai levantar? E deixa acompanhar. Vai com ela, qualquer coisa. Você empurra o carro lá. Mãe, ela vai se interligar pra... Gente, levanta a mão aí, Gabi. Ó. Do nada. Só o barro. Sério? Tem uns carros que atolou lá. E aí, se atolar, você ia sair pra empurrar? Karen? Ah, eu ia, né? Ela falou assim. Não. Pode ir. Se atolar, eu empurra. Pode empurrar. Nós empurrar. Falei em nós. Eu falei por mim e por todo mundo. Nós empurra. Casalzão. Gris. Gente, pra quem não sabe, aí saiu o namoro oficial da Karen e o Christian. Saiu quando? Oxa. Ainda não. Agora você tá andando pra trás. O que você acha, Gabi? Fala a verdade aqui pra nós. O que você acha, Gabi? Esse negócio aqui já não vai nem ficar. Pra mim já é namorar, né? Esse negócio... É. É o namoro não assumido, né? É o namoro que... Nunca vai acontecer. É. Nunca vai acontecer. É, nunca vai acontecer. Porque, ó, nós já não pode fazer nada. Nós não pode ficar com ninguém. Nós tá namorando. Então não precisa acontecer o namoro. É o namoro, né? Ó, a gente tá feliz, né? O bom é que se terminar, o bom é que se terminar, nem começou, gente. Nem vai dar dor de cabeça. Tô. Tô. Terminar não começou. É o namoro, só que não é o namoro. Começo não. Começo que já tem três meses, já. Três meses? Três. Fora o resto ainda que tinha sobrado lá do Tempo do Zalém. Contando... É seis meses. Nossa, se conhece muito bem já, né, não, Gabi? O que vocês acham? Eu acho que o Cris deveria fazer um pedido de namoro, né? Eu acho que ele também deveria. Ele não tem vergonha na cara e eu não vou pedir. Ele deve ser no eu pedir, mas eu não vou pedir. E aí, o que vocês acham? Quem que vocês votam que tem que pedir é oi. Vamos ver quem que... É, o que vocês acham? Quem é que tem que pedir? Ele, né? O Cris, com a surpresa, ou a cara? Na verdade, eu acho que é o homem. É o homem. E você, Gabi, o que você acha? Muito frio. Amanhã eu vou fazer um grau. Vai fazer um grau aqui? Amanhã ninguém vai gravar. Amanhã todo mundo vai ficar deitado aqui. Deixa gravar conteúdo deitado só. Você vai ter que me dar umas brincadeiras deitadas. Então, galera, olha aqui. Tá me deitando. Então tá, vamos ali. Vamos deixar os pessoal se arrumar. Chegar de todo mundo. E as colegas. E as colegas. Vou focar, vou focar agora. Por quê? Vou focar aqui, ó. Focou pra você. Ah, bicha, milhares best friends. Eu vou saber disso. Eu falei com ela. Eu não falava muito com a Gabi, até que eu briguei com ela lá. Ela me deu dois capas. Vai, ela vai mandar as minas com você. Será que eu vou passar lá? Você deixa as minas lá no sucão. Você sabe onde é o sucão? Eu não vou deixar de puxar meu cabelo. Eu não vou deixar de puxar meu cabelo. Ela já vai encontrar o crutch dele. Ó, e você? Você gostou da Jess? Eu? Qual que você gostou mais? Da Jess, da Gabi ou da Larissa? Da Gabi. Da Gabi? E você, Kimberly? Eu falei da Larissa. Eu falei da Gabi que eu bravo porque achei os amigos dele bonitos. Olha, ele levou os amiguinhos lá, foi? Eu gosto da... Você gosta de qual? Da Gabi, da Larissa ou da Jess? Da Larissa. Ah! Eita, o que aconteceu? Nossa, eu quero saber... Ela tá achando que a Larissa é você, hein? É a Larissa, irmã do Christian. Larissa, irmã do Christian. Qual que você gostou mais? Ah, tá. Porque a Jess foi lá pra ver você no seu aniversário. O que aconteceu, Caio? Eu pedi pra tomar banho no seu banheiro. Não, né? Lógico que não. Ó, quer tomar banho no meu banheiro. Quem volta aqui sim, vai me tomar banho na banheira dela. Não, mas não pode, sério. Pode tomar muita gente, banho não cai a energia. Mas quem tá tomando? Gabriel. É o Gabriel aqui? Uhum. Ah. Mas se quiser tomar, pode tomar. Mas eu acho que cai a energia, vai ficar. Vai tomar banho gelado. Ai, pode esperar. É, melhor que tomar banho, né? Então vamos... E aí? House é 19, né? House. E aí, Jess? Então quer dizer que você achou os amiguinhos do Nathan lá, bonitinho. Ô, o Nathan. E aí? Jess falou que achou seus amiguinhos um gato. Eu sei, eu sei. Olha, tem que achou. Eita. Ele é o mais interessante. Olha a mãe dele lá, caramba. Olha. Acho que eu vou ficar... Fala assim. Tá traindo lá. Olha. Eita, mãe. Puxa, Jess. Foi na cara da sogra. Essa daí foi pouca. Foi na cara da sogra. Foi na cara da sogra. Essa daí foi pouca. Foi na cara da sogra. Foi na cara da sogra. Fala aí. Qual que você gostou mais? A Gabi? Eu e a Larissa. Eu e a Larissa. Você é realista. Na cara. Na cara do jogo. Olha, eu dou uma atenção pra você. Atenção não é tudo. Chateza é chata. Eita, olha. Você não fala que eu sou chata? Não, ele não falou que você é chata, não. Vamos ao meu quarto, mãe. Não, mas responde antes. Responde aqui. Eu gostei das três. Ah. Ah. Mas olha aqui. Ô, sogra. Você quer que seu filho fique com as três? Ô, sogra. Ô, sogra. É a sogra da gente? Bora, bora, bora. Ficam aí. Tchau pra vocês. Fechando? Permeza? E aí, Larissa? Ah, primeira vez, né? Tchau, galera. Até? Até a tarde. A Larissa tá toda confortadinha hoje. Muito frio, né? Muito confortadinha. Ó, e você também, ó. Muito confortadinha. Muito confortadinha. Tchau.